Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tá tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, finalmente, depois da decepção do TGA, do The Game Awards, que a gente passou juntos aqui no canal, ao vivo, esperando um trailer ou algo de God of War, e não veio, não vamos culpar a Sony Santa Mônica também, porque a gente criou essa expectativa, achando que o desenvolvimento do jogo estava bem adiantado e eles já iriam trazer alguma coisa para o TGA, já que a data do God of War Ragnarok está prevista, agendada, aliás, aí no Playstation 5, a gente não sabe se vai chegar no Playstation 4, para 2021. Então, como é um período curto do marketing, a gente achou que já no The Game Awards, a premiação dos melhores jogos do ano, a gente já iria receber esse trailer gameplay, já que o jogo vai ser lançado em 2021, mas fato é que a gente tem uma excelente notícia concreta para os fãs de God of War. O comic, que foi anunciado lá em março de 2020, 2020, que seria lançado no meio do ano, agora ele foi adiado, né? Eu falei para vocês em um vídeo de God of War, foi adiado com uma data indefinida, e agora a gente tem a data, eu vou passar para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre God of War e as minhas previsões, algumas das minhas previsões para o futuro. Vamos lá, pessoal? Obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo. Aliás, os vídeos, né? Não só esse vídeo, tenho certeza que vocês estão acompanhando todos, os likes estão insanos, vou deixar a playlist de God of War e outras playlists, outros vídeos sugeridos para vocês. Fato é que vocês me perguntam muito, Lucas, qual óculos você usa, essas armações maravilhosas que você usa para gravar os seus vídeos, onde você consegue? No mercadão dos óculos, vou deixar o contato para vocês aí, e essa lente, por exemplo, é uma lente toda especial para quem joga videogames, é uma lente que descansa o seu olho, você que usa bastante computador, como eu uso, editando, jogando, buscando informações aqui para os vídeos, e ela serve para você, inclusive, que não tem grau e quer usar um óculos apenas para o descanso dos seus olhinhos, é muito importante, seus olhos é uma ferramenta muito importante para você, então, se você quiser investir na sua saúde com qualidade e beleza, mercadão dos óculos, contato está logo abaixo. Agora sim, pessoal, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, God of War, Fallen God. Bom, então foi como eu falei para vocês, no início do ano, em março, foi anunciado o novo comic de God of War, uma história inédita que se passa entre o God of War 3 e o God of War de mitologia nórdica, o God of War 2018, o God of War 4, como você quiser chamá-lo, a gente pode chamar de God of War de Playstation 4 também. Então esse comic vai trazer uma nova história, contando como o Kratos chegou na mitologia nórdica e como ele sobreviveu exatamente depois dos eventos do God of War 3. E o Kratos, como vocês estão vendo na imagem, ele está passando por um deserto que a gente não sabe se tem uma conexão aí com a mitologia egípcia. A gente vai descobrir nessa nova data de lançamento, que é 10 de março de 2021. Atenção, março de 2021, a gente tem uma nova história de God of War. Então, como eu tinha falado para vocês naquele outro vídeo, quando o comic foi anunciado, ele também vai ser produzido pela Dark Horse, que é a mesma produtora dos comics do novo God of War, God of War de mitologia nórdica. Os traços, os desenhos serão o mesmo. E além desse detalhe do deserto, como eu havia falado para vocês, essa possível conexão com a mitologia egípcia, a gente tem dois lobos também e um novo personagem. Mais curioso do que esse novo personagem é esse lobo, porque no livro, na novelização de God of War, do jogo de 2018, a gente sabe que foram os lobos junto com uma mulher misteriosa que levou o Kratos até a mitologia nórdica. E fato é que a gente tem dois lobos aí na capa desse comic, junto com um novo personagem e um macaco também. Eu acho que o mais interessante desse comic, além da gente descobrir como o Kratos sobreviveu depois dos eventos de God of War 3, como de repente ele chegou na mitologia nórdica, se foi um jump direto da mitologia grega para a mitologia nórdica, ou ele passou por outras mitologias. E esses episódios aí com os lobos foi depois da mitologia grega. Fato é que é o que eu disse para vocês, é estranho eles trazerem algo tão importante para os fãs de God of War em um comic. E essa explicação tinha que necessariamente ser contada em um jogo. E esse comic ele vai falar muito do Kratos, sobre a loucura dele. Eu creio que ali ele descobriu que ele é um ser imortal. Mais uma vez ele percebeu que ele não pode tirar a sua vida com as próprias mãos. Tanto é que na capa do comic ele está carregando as lâminas como se fosse um fardo. E vai ser algo muito íntimo ali do Kratos com ele mesmo, relatando essa loucura, esse conflito interno dele mesmo. A gente que percebeu que o Kratos, na mitologia nórdica, ele está muito mais maduro, muito mais consciente, experiente. E detalhe que pela imagem ele está mais jovem nesse comic aqui. Atenção para a sinopse. God of War fala em God e mostrará a jornada de Kratos após derrotar Zeus e frustrar Atena. Acreditando estar finalmente livre de sua escravidão, ele parte para o deserto na tentativa de se distanciar de sua casa e da sua vergonha. Mas apenas encontra culpa e raiva. Kratos se enfurece contra aquele que foi o único capaz de provar-se inconquistável. Ele mesmo. Mas uma guerra contra si é uma derrota, um convite para a loucura. Será que a gente vai ver mais dessa questão do Kratos, de repente, com o Zeus, né? Essa culpa que ele traz de ter matado o seu próprio pai? Eu acho que seria muito interessante se a gente visse algo mais com relação aos sentimentos do Kratos com o Zeus. Ele se aprofundando mais no que aconteceu entre pai e filho, pai e filho, que é uma questão do novo God of War e também com o Atreus. Entre o Atreus e o Kratos seria interessante. Agora, galera, com relação ao novo trailer de God of War, quando ele chega, cara... God of War sempre foi lançado ali mais ou menos entre abril, março... Só o Ghost of Sparta do PSP, se eu não me engano, que ele foi lançado em novembro. Então a gente tem uma tradição de sempre God of War ser lançado aí mais ou menos nessa época do ano. E é um prazo muito cedo, a gente já tá entrando, né? Estamos praticamente vivendo 2021. E até março ou abril seria onde eles poderiam trazer um novo trailer do jogo. Agora, ser lançado impossível, eu ainda acho, não sei. Ai, não quero compartilhar essa energia ruim com vocês, mas eu ainda acho que esse jogo, se for... E eu acho que ele ainda vai ser adiado, mas tomara que, se for adiado, que seja adiado pro bem. A gente viu aí o caso do Cyberpunk 2077, que eu acho que não é o caso pra God of War, pra Santa Mônica Studios. Galera, então confirmada a data, o que vocês acham aí dessa nova história do Kratos? Entre a mitologia grega e a mitologia nórdica, uma nova história, novos personagens, o conflito do Kratos contra ele mesmo. Espero vocês nos comentários. Lembrando, dia 10 de março de 2021, eu vou trazer a cobertura completa pra vocês desse novo comic, dessa nova história de God of War. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se pra muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.